Oi gente, eu voltei. Agora eu vim mostrar um pouquinho da nossa decoração de Natal, que eu tive muita ajuda hoje. Na verdade, da decoração aqui, nada fui eu quem fiz. Na verdade, foi a namorada do meu filho, que fez com todo amor e carinho. Passou o dia inteiro mexendo e olha o resultado aqui, ó. Temos aqui um Feliz Natal, aqui pra cima. Depois eu vou mostrar pra vocês à noite, mas temos um pisca. Gente, dá uma olhada na mesa que ela montou aqui, ó. Aqui tá o centro de mesa, com velas maravilhosas aqui. Essa toalha de mesa, ela me deu de presente, linda, né? Maravilhosa. Vamos passar. Aqui tem mais uma mesa. A criatividade é grande aqui. Vocês lembram, né, que toda vez que eu posto pra vocês a decoração de Natal, lá da sala tem essas velinhas. Ela usou aqui como centro de mesa. E lembra dos Noéis que ficam lá chacoalhando as perninhas também na estante? Estão aqui segurando os guardanapos. E tem mais uma mesa aqui, ó, com o Noel com as pernocas ali. E mais um centro de mesa. O que mais? Eu vi ali agora, gente, que a intenção era gravar uns shorts, né? Mas, pelo jeito, vai ter que ser um vídeo, porque já deu um minuto e treze aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a cereja do bolo. Nós estamos aqui fora, tá? Que vai ser aqui a nossa ceia. Eu fiquei responsável pela comida e ela pela decoração. Passou um mosquitinho aqui. Eu sei que na sua casa também tem, né? Faz parte do processo. Tem um porco assando ali e eles amam. Tá aqui, ó, outro centro de mesa. Essa aqui vai ser a mesa das frutas e depois da sobremesa. E como é aniversário do meu filho também, vai ter um bolinho. Então essa aqui vai ser a mesa pra isso. Aqui um carrossel maravilhoso. Agora a cereja do bolo é a geladeira. Veja bem. Olha o capricho da menina. Muito capricho, né? Aqui uma pietaca, uma florzinha, ó. Na verdade eu tô precisando de um presépio. Mas aqui também tá bom já, né? E assim... Ah, ali tem a mesa que vai ser depois. A mesa das comidas. Nós improvisamos aqui. Ainda falta pegar mais prato lá dentro. Nós improvisamos aqui as latas, ó. Pra ser o suporte de prato. Essa bandeja aqui também é de Noel. Não dá pra você ver que ela tá escondida. Mas tem o Noel aqui. Enfim, é isso, gente. Tudo na simplicidade, mas cheio de amor e carinho. E depois eu volto mostrando pra vocês. Se der, gente. Porque a hora que começa a chegar gente também, né? Aí é complicado. Mas eu pretendo voltar mostrando a comida pra vocês. Nossa ceia hoje é super simples. Tem um arroz agrega. Com bastante vapaça, claro, né? Tem salpicão. Também com bastante vapaça, maçã. Tem porco e uma salada de abacaxi. E glória a Deus, que nunca nos falte. Nem a nós e a ninguém. Amém? Amém. Amém.